Cara, olha isso aqui velho, na moral, olha a qualidade gráfica disso aqui mano, qual é o jogo que tem essa qualidade gráfica atualmente aí no mobile mano E salve galera, aqui é o Fagner, aqui é o Top Games, trazendo mais um vídeo pra vocês galera Hoje quero mostrar pra vocês o game Special Forces Group 2 mano, que eu jogo, cara, na verdade eu jogo esse game aqui desde do Android Só que no Android lá, mano, eu tive alguns problemas na época, depois saiu outras atualizações e eu acabei não atualizando e desinstalei o jogo E cara, eu fui procurar ali mano, e tinha pra ir pra iOS mano, se é louco, mano, tinha pra iOS velho E mano, obviamente baixei de novo cara, e vocês vão ver mano, Special Forces Group 2 é o jogo mais parecido que tem com CS 1.6 mano Gráfico, a sensibilidade do jogo é muito boa, e mano, eu vou mostrar pra vocês aqui cara, vou botar uma partida aqui online E o defeito maior do bagulho é esse aqui cara, ele dá muita, mas muita, mas muita mano, propaganda Isso aqui foi uma coisa que me desanimou bastante na época, então, é mano, é tenso Tem vários modos de jogo mano, tem desde Bomb Defuse, até, vou botar o Bomb Defuse cara Faz tempo que eu não jogue o Bomb Defuse nesse jogo, vou botar aqui, vamos ver o que vai dar Ah, acho que já tinha lotado a sala E ó, e ali veio propaganda mano, veio a bosta da propaganda, que isso aí, como eu falei pra vocês Propaganda tem pra caralho, isso que desanima mano Se tivesse um bagulho pra comprar mano, pra desabilitar a propaganda, eu comprava Porque sério, o jogo vale a pena demais Deixa eu ver aqui Capture the flag no mapa Factory, vamos entrar aqui mesmo Vou mostrar pra vocês como é que é o jogo, tem vários personagens mano, armamento mano Tem arma pra dar nojo, cara, sério mano, tem muita arma no jogo Desde SMG, assalto, mano, tem muita coisa, olha só pra vocês verem aqui ó Cada pack tem muita coisa, vou pegar padrão aqui por enquanto Pegar cá, olha a qualidade gráfica do bagulho mano, olha isso aqui Mano, o jogo tem uma qualidade gráfica incrível Sensibilidade, como eu falei pra vocês, a sensibilidade é fora de série mano É muito boa, vocês vão ver mano, dá pro cara pegar e... Só uma merda que isso aqui mano, tem zoom Eu jogo sem zoom o bagulho então Pra mim não faz diferença, os caras usam o problema deles Só os meus é na sniper cara, foda-se Agora eu vou mostrar o game pra vocês aqui Olha a qualidade gráfica do bagulho Mano, é o jogo mais parecido com o CS.6 que tem velho, não tem Tira, tira, tira Tá aqui embaixo, aqui embaixo Ah mano, acabou velho, acabou, acabou Que merda, vou fazer um corte assim aqui galera Eu cheguei já na sala, já tava finalizando aqui Assim que voltar aqui, assim que entrar aqui eu já já volto aí com vocês, beleza? Boa galera, voltamos aqui O pessoal tá entrando na sala aqui Agora vai dar pra gente jogar uma partida do início Vocês vão ver como é que é mano Só como eu falei pra vocês, não esqueça Tem bastante Olha aqui mano, olha aqui mano Olha o revólver Cara, olha isso aqui velho Na moral Olha a qualidade gráfica disso aqui mano Qual é o jogo que tem essa qualidade gráfica atualmente aí no mobile mano Mano, é muito boa a qualidade gráfica do bagulho Mano, olha só cara O oitão velho Ai, ai, ai Tomou, tomou Tomou a bala Só merda também que não tem servidor brasileiro né Deixa eu pegar o bagulho Ah, o cara tava camperando Eu não vi mano Merda Ah, caralho O negócio de captura ter flag Ou seja, mano Tem que proteger a bandeira E roubar a bandeira do inimigo Então Já dá pra ver como é que é o jogo 2.500 O cara vai poder pegar a AK Aquele cara que provavelmente vai ficar Vai ficar camperando lá mano Opa, aí outra coisa aqui ó Se vocês perceberam Dá pra botar Silenciador mano Olha só Dá pra botar silenciador Obviamente que eu sou raiz né mano Eu vou tirar o silenciador do bagulho Vamos lá Deixa eu recarregar pra ter todas as munições do bagulho E vamos pra cima Agachei aqui Foi Cadê, cadê, cadê Morre cuzão, morre cuzão Pega a faca, pega a faca Corre, corre, corre Ah mano, vou tomar nosso caldo Tomar nosso caldo, tomar nosso caldo Escapei mano, escapei Vai conseguir escapar Roubei o bagulho Vai, 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 vai Mano O jogo é muito bom velho Falei pra vocês velho É, segura, segura, segura Peguei, peguei Pode recarregar agora Vamos lá roubar de novo Ganhamos a primeira coisa Agora eu tô com 4.500 Mas assim que eu morrer aqui Eu já vou ter Já vou ter já uma Mano Até a movimentação do bagulho É bonita Aqui que é o foda Os caras que eu Foi Foi Levei geral Corre, corre, corre Corre, bag Meu Deus do céu, bag Meu Deus do céu, bag Vai, vai, vai Ah, tomei costa Foi quase, foi quase Sentiu que eu ia respawn Mas vou mostrar sniper pra vocês também aqui Eu acho que eu devo estar com uma graninha legal Pra mostrar sniper Tô, tô assim Olha as sniper que tem, mano Tem muito sniper Obviamente Tem, mano, SVD M16 Ah, mas tem muita coisa, cara Eu vou pegar a W Pra garantir eu vou pegar Um coletezinho também Olha a W Olha, mano Olha que coisa linda Mano É muito linda, velho Cara, o jogo é muito bom, mano Vai, vai, vai Dá umas snipadas aqui Aqui Fala, fala Ah, errei Ah, caramba Acertei, tirei, não Ah Acertei no peito do carro Eu já tava de colete Viado, que merda E aqui o bagulho que eu falei pra vocês, mano Que dá muita propaganda Eu vou cortar a parte da propaganda, velho Pra ficar só aí no... Não sei mesmo, beleza Ó, os caras tão... Ah, voltei, galera Os caras tão usando chat de voz ali Como vocês viram Agora eu vou pegar uma arma mais pesada aqui Pra vocês verem, olha só Cara, tem até a Val, mano Tem até a Val, velho Mano Olha a Aug Mano Olha a Aug Olha a Aug do bagulho Vou mostrar a Aug pra vocês Deixa eu pegar um coletezinho aqui Sobrou colete? Sobrou Mano, olha a Aug Olha a Aug do bagulho Mano Olha que coisa linda Mano Olha a mira do bagulho Vai, vai, pode ir, pode ir Olha a mira do bagulho, mano Mano Bagulho é CS ou não é, caralho? Bagulho é CS ou não é, caralho? Toma, cuzão Mano, o jogo é muito bom, mano O jogo é muito, muito bom Ah, deixa eu ver Que mais coisa aqui, velho Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver As opcionais Molotov Comprar Molotov Granada Vou pegar também Vamos tacar pra você a Molotov Pra vocês verem como é que é do bagulho aqui, ó Ó, vamos tocar Molotov Bom, cuzão Eita E eu fiquei bugado Não sei o que que deu, mas tá bom Vamos lá, vamos lá Azar, não sei o que que deu com aquele cara ali Vamos lá, mano O cara ficou bugado Dê tu, cuzão Ah, tomei Aquele cara tava bugado mesmo, mano Tava com um respawn infinito Não entendi, velho Vamos ver aqui Cara Pistola Vou pegar Vou pegar uma desert E eu vou pegar aqui As granadas Ó, os caras tão usando A calda do jogo Tocar a granada Tocar a granada E aí, cadê os caras? Vão, cara? O time tá desesperando Mano, a qualidade gráfica do bagulho é muito bom Deixa eu ver aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Nada Toma, cuzão Só a bala de desertão Ah Tomei de sniper Ah Os caras não podem falar essa merda aqui, mano Só tão usando o bagulho aqui direto Que o chat voice Deixa eu ver Agora vamos focar pra ganhar o bagulho Vamos pegar aqui Ó, olha aqui, mano Olha só a M4 Olha a M4 que coisa linda Mano, olha que coisa linda, velho Mano O jogo é muito top Costa, 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 costa Costa, filho da mãe, cara Perdemos Propaganda, velho Bom, volta aí, galera Bom, vamos lá 6800, cara Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar uma arma mais pesada Vou pegar as Valkyrie Pegar as Valkyrie Pegar as Valkyrie Ah, eu fiz a compra rápida Eu rateei Bom, vamos usar Onde vai usar a M4 que eu não tinha usado aquela hora aí Vamos poder mostrar pra vocês Caradinha, né, mano? Ah, meu time, cara Vou matar os caras Ah, mandei bala pra caralho Não matou, mano Pela a boca, rançoso Aquela arma ali é ruim, mano Eu vou pegar só pra mostrar pra vocês Deixa eu ver Olha aqui, olha o Winchester do bagulho, velho Mano Olha o Winchester Olha o Winchester do bagulho, velho Te liga, te liga, te liga Deixa eu ver aqui Recarrega, recarrega Não queria mostrar o bagulho pra vocês Que eu não tô conseguindo, mano Não tá aparecendo pra dar a inspeção do bagulho Não acredito que esse aqui não tem inspeção, mano Tá cheio, tá cheio, tá cheio Volta, volta Toquei, 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 toquei Fui bangado, fui bangado, fui bangado, fui bangado Fui bangado, fui bangado Sai, 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 caralho Ah, mano Bangle desgraçada, mano Deu uns 5 segundos essa porra, velho Mais um cortezinho Como eu falei, mano Tem muita propaganda O jogo é bom, cara Eu vou ver se consigo achar alguma forma Vou ver se consigo achar alguma forma De pegar e tirar essa propaganda aí Se nem que seja comprando, mano Mas, cara Esse jogo que sim Eu tô fissurado, velho Curtinho demais Essa arma aqui eu não peguei ainda, cara Vamos ver essa arma Qual é que é a dela Toma, cuzão Ah, filho da mãe Camper, desgraçado, cara Cara, tá com... Olha a skin, olha a skin na mão do cara Olha a skin na mão do cara Que inveja, mano Inveja, 3 e 100 Vamos pegar o quê? Vou pegar a M16 Pra vocês verem agora Olha a M16 Vamos lá, vamos lá Cusão Tivemos no Prefire News aqui Toma, cuzão Volta, volta, volta Nem sei se eu levei Acho que levei um, acho Ou dois Toma, cuzão Ah, penei, penei, penei Deu o rollback, deu o rollback Foi, cuzão Pega a M16 Carrega, carrega Ah, eu tinha ganhado já Boa Mas levei, levei Lázaro Com um HS ainda Cara, o jogo é muito bom, mano Pode falar quem quiser Que o jogo é ruim Só o que estraga é os anúncios Fora isso, mano Tô jogando totalmente online Cara, o bagulho tem chat de voz, velho Tem até chat de voz o bagulho, mano Ah, mano Eu fui na cara e na coragem Certo, cara Merda Volta, volta, volta Deixa eu ver aqui Seis pila Vamos ver o que a gente vai com seis pila Mano, vamos pegar essa M16 Sniper aqui Retecoteco Opa Essa aqui é braba, hein Dá pra recarregar? Aqui Mano, essa aqui é braba Bagulhinha rajada E tem um zoom filho da mãe, cara Tá É, braba o cara me deu mais naipada na cabeça Pô, tá Essa super noventa eu nunca peguei ainda Ah, mano Dei no peito do cara Ah, merda Deixa eu ver O que que eu vou pegar agora pra mostrar pra vocês, mano As facas, mano Mano, tem muita faca, velho Tem muita faca Vou só carambite pra vocês Carambite 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 do bagulho O bagulho é pesado O que eu faço? O cara matou geral lá, mano Todo mundo fazendo barreira aqui Não deu nem pra passar, cara Filho da mãe, cara Volta, volta, volta Deixa eu ver o que dá pra pegar aqui Agora tô com dois e cem Tô com uma merda de coisa Vou pegar a dupla de Diego pra ver Olha a dupla de Diego Olha aqui, mano Olha isso aqui, velho Olha isso que coisa mais linda, mano Ruxei, foda-se O que é que eu faço? Sacando Ruxei, foda-se Vai recarreca Tô com pouco HP, mano Tô com pouco HP, mano Tô com pouco HP, cara Tomei, mano Cara, tomei bem Tomei o Preface da Sniper Ficava bem na hora Que tá indo Que merda Vou ver aqui Sniper Só pra não pegar o bagulho Pega essa M24 pra ver Qual é que é? Qual é isso aqui? Coisa linda, mano Mano, é muito lindo o bagulho. Cara, a Snatch dá essas bugadinhas na mira aqui, ó. Ó, ela fica dando zoom, para. Cara, pegou um pixel, filho da puta lá, mano. Mas bom, galera. Queria mais era mostrar pro jogo pra vocês. Vou estar finalizando o vídeo por aqui. Finalizar porque o vídeo, mano, não vai ficar muito grande. Muito grande. Tem mais que nenhum também. Então o vídeo vai estar ficando muito grande aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Não sei se vocês já conheciam. Deixem os comentários aí se vocês conheciam ou não. Olha, aqui não pode faltar a Uzi, né, mano. A Uzi. Ah, o Buny Hop que eu falei pra vocês, né. Caralho, mano. O cara do meu time tá tentando matar o cara, velho. Vamos lá, vamos lá. Rússio bravo, rússio bravo pra pegar a costa. Foda-se. Vamos lá. Não, não, não matei. Tá bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mano. Especial for esses Grupo 2 aí, mano. É um jogo que vale bastante a pena, mano. Tem essa questão aí do... Que nem eu mostrei pra vocês ali. Cara, dá muita coisa ali de... De... Dá muita coisa ali de anúncio e tudo mais. Mas o jogo é muito bom, cara. Olha só, mano. Olha os detalhes dessas armas. Vai se ferrar, velho. É muito bom o bagulho. Mas enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar de like e de divulgação do canal. Onde vai ser importante demais. Chega de enrolar. E... Valeu, cabado. Tomei.